Mas antes da gente continuar pessoal, olha só quem chegou BINOMO Sério, esse maluco falando binomo, mano, vocês vão ver muito na vida de vocês ainda Mas não mais o que o melhor lugar pra vocês conseguirem uma renda extra que é esse site aqui, aplicativo maravilhoso Que atualmente, mano, parece inimaginável Mas tem milhares de pessoas que trabalham analisando as subidas e descidas dos gráficos E é exatamente isso aí que a Binomo é Um aplicativo muito simples de se usar Mas lembrando pessoal que é pra maiores de 18 anos e claro Tem risco de perda de capital, então não investe o que tu não tem, tá ligado? Não vai botar tua janta no site, né mano? Também não é bem assim Mas pra mostrar de verdade como que funciona pra vocês, eu fiz uma transação aqui na minha conta real E depois é um bom tempinho analisando o gráfico, porque vocês realmente tem que fazer isso Eu investi esse valor aqui, daí eu esperei, cara, pra ver se ia dar certo mesmo E olha só quanto que eu lucrei, que maravilha Eu lucrei isso aí tudo, cara, com uma previsão certa, então imagina só as possibilidades Mas é claro, eu poderia também ter errado, né cara, acontece E é justamente por conta disso aí que existe a conta demo Calma, não é conta do demônio não É uma conta que basicamente serve pra te treinar Tu começa com 4 mil reais fictícios Que é pra te aprender mesmo a investir no site Também é Binomo um aplicativo muito fácil pra te realizar transações E o saque ocorre em alguns minutos ou até no máximo 3 dias Tu pode botar tua conta bancária, cara, até mesmo teu Paypal E não só isso, mano, obviamente porque a gente é realmente parceiro da Binomo Olha só essa loucura, mano, usando meu cupom Tu vai literalmente duplicar o teu primeiro depósito Se tu botar 40 reais, mano, na hora já vira 80 200 reais vira 400 e assim até o infinito Mais uma vez, muito obrigado Binomo por patrocinar o canal Todo mundo comentando obrigado Binomo aí E eu já sou binomista, e vocês? Sinceramente eu nem ia fazer um vídeo sobre isso, pessoal Mas eu acho que é muito importante mesmo as pessoas verem o lado do criador de conteúdo Em relação a esse negócio aqui Muitas as vezes as pessoas não sabem o que tô falando Porque pensam que todas as realidades são uma só, cara Mas não é bem assim Em geral o pessoal pensa que os youtubers, streamers e influenciadores são muito ricos E que ganham muito dinheiro E sinceramente, gente, na maioria das vezes é muito verdade, sabe Mas é muito relativo e a gente tem que falar sobre isso Baseado principalmente agora no que aconteceu com a atriz Se vocês não conhecem a atriz, na verdade eu acho que vocês conhecem Cara, ela é uma streamer E ela é bem famosa, sabe Já fez comercial, o cara participou de um monte de coisa Só que aconteceu uma coisa bem chata com ela Que é o seguinte Certo dia ela acordou, mano, tweetou até que o dia tava sendo bem legal Só que ela saiu pra almoçar, sabe E deixou a casa aberta Acontece, mano, que choveu horrores do nada E resumindo Molhou tudo na casa dela, tá ligado A televisão ficou ensopada, mano, a sala, o quarto, tudo E acontece, gente, que por conta da chuva Várias coisas, inclusive a televisão, estragaram Só que com isso, cara Aconteceu uma coisa que as pessoas não estavam esperando Porque eu imagino que as pessoas enxergam a atriz Assim como eu também imaginava Eu imagino Que ela seja uma pessoa muito mesmo bem sucedida financeiramente E o motivo mesmo é o que a gente vê, assim, de forma externa Na Twitch ela tem 300 mil seguidores Esse cara tem mais de mil inscrições pagas lá por mês E no Instagram ela tem quase um milhão de seguidores E também pode fazer parceria e tudo mais E diante disso a gente pensa que supostamente ela tem uma vida financeira boa Então por conta disso as pessoas não estavam esperando Que ela fosse lá no Twitter e pedisse um piques, assim, pra comprar uma televisão nova E é, a gente pode falar que é meio estranho, tá ligado? Mas na real, gente, assim A TV também não é pra ela, sabe? É porque aparentemente ela mora numa casa alugada E a TV já tava ali Então como estragou, ela tem que devolver exatamente como tava a casa, né? Ou seja, com a televisão funcionando Ela falou que ela tem ou que ela tá guardando um dinheiro, sim Só que ela tá reservando pra fazer um investimento ali no trabalho dela Que é comprar um console e dois monitores bons E se a gente for ver, assim, de forma bem externa Cara, parece até meio um white people problem, sabe? Tipo, ela tá pedindo dinheiro Mesmo ela tendo dinheiro pra comprar uma TV nova Só que, na verdade, ela quer juntar pro negócio dela ali Realmente, mano, é muito um saco, assim, tu ter que gastar um dinheiro com algo que nem é pra ti Sério, eu entendo absurdamente disso, mano Eu tô vivendo isso, mas a gente já chega lá Acontece que as pessoas começaram a hatear muito ela Muito mesmo por ela tá pedindo talpiques Baseado em, tipo, será que é certo ela pedir dinheiro, assim, pra comprar uma televisão Sendo que ela pode ter dinheiro pra isso Enquanto tem pessoas que tão pedindo pra comer, sabe? Ou pra tratar alguma doença Só que também tem um outro lado Que, tipo, mano, doa quem quer Se a pessoa tem dinheiro e é o dinheiro dela Ela quer doar pra uma pessoa que tá passando fome Ou pra atriz e por a televisão dela ali, mano Tanto faz, é o dinheiro da pessoa Mas com tanta reclamação, mano Muita gente reclamando ali A gente tem que chegar em um ponto que é o próximo tweet dela Pra quem tá reclamando Eu ganho dinheiro, mas não fica sobrando, não Tava aguardando pra investir no material e trabalho melhor O que eu falei? Que ela queria investir no trabalho dela Não é exatamente assim pra um luxo excessivo, sabe? Ela quer investir no negócio dela Ela falou também que ela tem uma condição ótima e que não falta nada E que se ela tem um público que gosta de dar um apoio da maneira que pode Se alguém quiser ajudar ela, ela com certeza vai aceitar Ela não implorou pelo negócio, mano Tipo, por favor, me doem, tá ligado, mano? Não Ela botou ali e quem doasse, mano, doou Recusar dinheiro é coisa de maluco, tá ligado? Mas assim, se fosse qualquer outra pessoa, gente Um rando no Twitter Pedindo ajuda, criando uma vaquinha Com certeza seria totalmente tranquilo Só que as pessoas têm a percepção que como ela é uma influenciadora E tem muitos seguidores, ela é rica Coisa que dá pra ver pelo vídeo, pelo apartamento dela, mano, pô Ela não tá alugando uma mansão ou um super apartamento, sabe? É uma classe média, talvez alta, assim, não sei Eu digo por mim, mano, e por muitos outros influenciadores que eu conheço Eu ganho bastante dinheiro com a internet, tá, gente? Muitas vezes eu ganho em um mês o que uma pessoa ganha em um ano trabalhando Mas eu não tô falando isso pra megabar porque agora que vem o plot Mesmo eu ganhando tanto dinheiro, mano, quanto alguém, assim, que faz uma faculdade muito boa Igual atriz, não me sobra dinheiro E não é porque eu saio gastando com qualquer coisa, sei lá, mano, saindo fazendo luxo O motivo é que pra cada pessoa a vida é totalmente relativa No meu caso, mano, a minha família tem muita conta pra pagar, tá ligado? Vocês não têm noção mesmo Mesmo eu ganhando o que eu acho que é muito dinheiro Não é suficiente pra cobrir as contas, sabe? E eu nunca deixaria, mano, a minha mãe sem ajuda, não tem como Então quase todo o meu dinheiro vai pra isso E obviamente eu não tô falando isso pedindo nada pra vocês É só a realidade que eu tô relatando porque é um exemplo muito bom Tem meses aqui no YouTube, gente, que é muito horrível E na Twitch que a atriz lá faz stream Eu sei que os rendimentos, mano, caíram muito lá por conta de imposto ou sei lá o quê Aqui no meu canal, por exemplo, mano, tem vídeos meus que não se pagam, tá ligado? O que eu faço pega mais de 100 mil visualizações Mas o tanto que eu ganho às vezes é tão ridiculamente baixo Que eu não consigo nem recuperar o tanto que eu gastei pra editar o vídeo Imagina só, mesmo meu canal sendo tão grande com tanta visibilidade Por isso que meses tipo janeiro e fevereiro assim Eu tenho mesmo que recorrer pra anunciantes, mano E eu falo pra vocês, cara, quando vocês virem um anunciante aqui no meu canal Tipo nesse vídeo Cara, na moral, valorizem, porque isso é muito importante Salva muito os criadores de conteúdo Eu com certeza mesmo não poderia, cara E olha que absurdo, não poderia pagar as minhas contas E da minha mãe também Se não fosse por esses anúnciozinhos aí de um minuto E eu acredito, cara, que eu não sou minoria, não Tem amigo meu que tem meio milhão de inscritos, mano Querendo desistir porque o YouTube não tá conseguindo pagar as contas dele Mesmo o cara fazendo muita visualização, cara, tanto quanto eu É claro, gente Tu pode ter certeza que sempre vai ter youtuber assim Que não tem conta nenhuma pra pagar, mano Que é totalmente sustentado por alguém E ainda faz milhões de parcerias e anúncios, não sei Mas, mano, tá errado Claro que não O cara tem que fazer mesmo o trabalho do cara Só que tem youtuber, que é o meu caso, mano Que pode ser o caso da Tris também, que é streamer Que aqueles dois mil reais ali, mano Que ela vai ser obrigada a comprar uma televisão que não é o luxo dela Aquilo ali vai pesar mesmo, gente Assim como pesaria pra qualquer pessoa que ganha qualquer salário Tu comprar algo que não é pra ti, mano Tudo bem, tu errou, deixou a janela aberta Mas e se alguém ali, cara, que gosta muito de ti Pudesse te ajudar com tudo isso Nem que seja com dez reais, sabe Não é algo positivo Tem muitas pessoas com grana infinita por aí E doa quem quer, mano, é claro A gente vai achar meio bobinho Porque ela pode ter condições, sim Só que a gente não sabe Mas mesmo vendo de cima, assim, cara, eu não tenho dúvida Entre doar pra Tris E doar pra alguém que tá precisando, assim Em relação a passar fome, cara, pra saúde Eu com certeza doaria pra Tris Tô brincando, eu doaria pra outra pessoa Mas olha só o que ela disse aqui Eu tenho um público que gosta de dar apoio da maneira que pode Então, gente, ela tá falando com o público dela, sabe Ela tuitou depois que ficou bem mal, mano Com tudo que aconteceu Ansiedade, assim, estresse Porque eu realmente acho que ela não tuitou na maldade de caramba, mano Vou pedir aqui dinheiro pro meu público E os otários vão me dar dinheiro Não, mano Ela só se sentiu necessitada e recorreu pra quem podia ajudar ela Que tá sempre ali, sabe Que é o público Eu não acho que isso é um crime, mano Que é o fim do mundo Talvez as pessoas deveriam ser mais mente aberta E ter mais empatia Só que, ao mesmo tempo, é bem natural Tu sempre tem que desconfiar mesmo da vaquinha Eu lembrei agora de um dia que eu doei E a vaquinha era fake, mano Meu Deus, é muito triste isso, tá ligado? Fui enganado Falando realmente pra quem me acompanha agora Todo dia, cara, que espera um vídeo meu, sabe? Eu sei que pode ser bem chato mesmo Tu ver um anúncio ali de um minuto antes do vídeo começar Mas isso aí, em questão monetária É literalmente, cara, o que salva o meu canal E também a minha família, tá ligado? Então, muito obrigado, mano Do fundo do meu coração, de verdade Quem assiste os vídeos e quem Pô, mano Me acompanha e vê os anúncios E até clica nos anúncios Brigadão De coração Eu não tenho outra palavra Dá a tua opinião aí sobre o caso da Tris E esse foi o vídeo Até a próxima aí Tchau